Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e dessa vez ir na Casas Bahia pesquisar preços, mostrar as novidades e olha, chegou refrigerador de 386 litros, pessoal, duplex frost free por R$ 10.999,90 gente e ele tem um diferencial que tem prateleira altura flex. Nesse vídeo eu vou mostrar também pra vocês TVs, móveis pra cozinha, sala, quarto, tem panelas e muito mais. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se pra me acompanhar e se gostar, deixa aquele like pra ser recomendado no próximo. Olha esse fogão, R$ 2.999,90, 5 bocas, tem mega chama, mesa de vidro e botões removíveis. Pessoal, tem um forno bem espaçoso. E agora, gente, vai acontecer em novembro a Black Friday. Vamos pesquisar pra economizar. E aqui é R$ 499,00 microondas, que era R$ 529,00. Esse é dar-me ideia. Pessoal, nesse calor que tá fazendo aqui em São Paulo, achei vários ar-condicionado a partir de R$ 2.299,00. E olha, tem uma variedade por aqui. Esse é de R$ 2.000 BTUs, R$ 2.999,00 da Amideia. Tanquinho de R$ 599,00 por R$ 499,00. Tem Colomarque de 10 quilos. E nesse preço também achei o da Britânia. Siga a gente também no Instagram do canal, arroba Rutinha de Tudo um Pouco. Por lá tem muitas dicas, meu dia a dia e até looks. Gente, centrífuga R$ 599,00. TV, R$ 2.099,00 e 50 polegadas 4K. Gente, essa de R$ 55,00, R$ 2.899,00 LG. Pessoal, tem essa de R$ 1.099,00 e 32 polegadas. R$ 2.499,00 e 50 polegadas Samsung. Toda sugestão de inscrito, gente. Quero agradecer a você que está chegando, se inscrevendo no canal, seja bem-vindo. Tem vários ventiladores por aqui. E aqui está muito quente São Paulo, gente. E na sua cidade? Tem mais TVs. De R$ 1.499,43 polegadas. Fritadeira R$ 329,00. Essa é mongel, gente. Prepara tudo sem óleo. É airfryer. R$ 3,5,00. Tem vários ventiladores. Sugestão de inscritos. R$ 249,00 esse. R$ 40,00. Dá para colocar repelente. R$ 3,00. Aqui em São Paulo tem loja que eu não achei ventilador. E como está aí nessa cidade? Essa é R$ 319,90. Esse é R$ 319,90, gente. Da mongel. Função repelente. E tem outro aqui do lado. Da arna de R$ 299,90. Siga, gente, para mais dicas. Se está gostando aí de ver os achados, deixa aquele like para fortalecer o canal. Lembrando que a Rutinha não ganha de loja, mas só de ganhar o seu joinha, aquele comentário, falando que ajudou, que foi útil, os vídeos, fico feliz e gravo mais tour. Gente, refrigerador consul. Olha isso. E tem também da Midea. Da Midea R$ 2.699,00. Esse painel é de 347 litros. Lembrando que eu faço tour também em supermercados, em outras lojas, para comparação de preços. Esse tem painel tote. O da Consa é R$ 3.799,90. Também tem esse painel. 450 litros. E olha, na prateleira cabe até um bolo, gente. Olha isso. Gente, aqui no canal temos vídeos curtos para quem está na correria do dia a dia, na Guia Shorts, não perder as dicas. Essa é a geladeira Auto Sense, de R$ 8.299,90. Gente, multi-doro. Ela é de 590 litros. É uma sugestão de uma escrita para mostrar de três portas. Ela não é tão barata, mas o que é caro para mim pode ser barato para vocês. Fique ligadinho que quando eu achar ela aí na promoção, agora na Black, quem sabe tem desconto, aí eu volto a compartilhar. Comenta aqui, gente, o que vocês estão achando dos preços antes da Black Friday? Vocês estão ansiosos para ver os preços? Se vocês costumam comprar na Black Friday, eu gosto de comprar, tipo, telefone. Eu gosto de comprar, gente, smartphone quando eu posso. Eu acho que vale a pena, panelas, outras coisas. Às vezes não compro. Mesa, 2.799, com 4 cadeiras. Refrigerador, 2.999. Ele era 3.199. Pessoal, essa é uma ideia de 411 litros. Quero agradecer aos inscritos, a todos que estão chegando. E se você caiu de paraquedas por aqui, essa rotinha, compartilha pesquisa de preços há mais de 4 anos para vocês. E se quer ficar bem pertinho de mim, inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. E se gostar, deixa aquele like para fortalecer o canal. Gente, cozinha, com paneleira e nicho, aéreos, com suporte para utensílios e balcão, 1799 Amazonita. É da Bartira, tá, pessoal? Dessa cozinha, tem outras cores. Gente, temos aqui no canal o Clube de Canais. Basta você clicar, ser membro e participar para ficar bem pertinho da rotinha, ver os vídeos exclusivos, ao vivo. gente, quando vocês comentar, também vai ter benefícios. Fique ligadinho, dê uma olhadinha aí à vontade para participar. E olha, refrigerador continental, pessoal. É isso mesmo, achei por aqui. É uma sugestão de uma escrita. 472 litros. Pessoal, olha isso. 3899. Vamos pesquisar mais para ver se acha mais barato, né, gente? Também mostro vídeos de outras lojas, supermercados para comparação de preços. E ainda mais cedo, eu postei aqui no canal enxoval, tá, pessoal? Olha, cozinha Bartira Metista de 1499. Vamos ter ela aqui para vocês? Aéreos e balcão. Se você vai casar, está fazendo enxoval, tem cama, mesa e banho aqui no canal, decoração para o Natal e muito mais. Olha essa mesa com tampo de vidro e as cadeiras, 2499. é a Cláudia, tá, gente? E esse armário de cozinha com paneleiro, aéreos, armário de geladeira e balcão, tem até nicho no aéreos. Gente, balcão com tampo. 1299, Bartira Jaspe de 4 peças. Comenta aqui qual cozinha você mais gostou. Jogo de panelas Brinox, tem nessa cor, tem no grafite, 189,90. Fique ligadinho que agora em novembro vai acontecer a Black Friday e pesquisamos preços para vocês o ano inteiro, gente. Fique ligadinho aí para não perder as dicas. Jogo de panelas Tramontina. Pessoal, tem jogo de copos que a gente usa aqui todos os dias, né, gente? A partir de 17,90. Nos potes de 49,90 tem jogo com duas unidades e com três. 55,90, gente, planeja de servir. Cuscuzeira 59,90 e chaleira 99,90. Aparelho de jantar 119,90 Pratos e taças Tem as taças individuais de 69,90 Tem assim também E o aparador 889 DJ móveis Pessoal, olha o buffet 999 DJ móveis Sofá de canto 2699 Lugano Gente, aqui no canal temos dois tipos de vídeo A pesquisa de preços que eu faço nas lojas mostrando o tour e também a baia online que a gente mostra também no canal Cozinha, pessoal, em aço Vocês pediram e eu achei Fiquei feliz, pessoal Paneleira Aéreos Balcão Gente, bem completinha 2.199 Tem o aparador também assim rústico Eu amo gente rústico E vocês? 399 É da Fabone E se ta gostando desse vídeo comenta aqui Fico muito feliz ao ler o comentário de vocês e amo responder gente Tem o freezer de 2.799 e 90 Ative o sininho das notificações porque sempre que eu lançar um vídeo vai apresentar a nova pesquisa Tá, pessoal? Assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo pra vocês E se você deixar aquele like pra fortalecer o canal ele também recomenda os próximos vídeos pra entender que vocês estão gostando E eu também fico feliz tá, gente? Assim eu gravo mais tour Cozinha Batira com nicho aéreos e balcão nessa cor Sugerida por uma escrita 2.037,60 É a Rubi 6 peças E tem a mesa também com as cadeiras diferentona e olha as cadeiras 1.999 Tem mais um freezer de 2.399 no saldão de 121 litros Lembrando que nessa época do ano tem muito saldão nas lojas liquidação fica a dica Eu amo, gente saldão Às vezes eu acho alguma coisinha que estou pesquisando há anos mais baratinha Fogão de 5 bocas 1.099 da Atlas Monoco Plus Tem outros aqui de mesa de vidro de 1.399 de 1.399 E é isso, meus amores que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do tour Se não for inscrito é de graça Inscreva-se no canal para acompanhar Assim você vai receber os nossos próximos vídeos Ative o sininho das notificações Obrigado pelos comentários dê like para fortalecer o canal Como eu falo não ganho de loja mas quando eu olho e vejo que você clicou no gostei entendo que vocês estão gostando do tour e gravam mais Faço tour também em supermercados em loja de cama mesa e banho e muito mais Se gostou do vídeo também temos o clube de canais para vocês ficarem bem pertinho da rutinha e terem mais benefícios Beijo gente e até a próxima Tchau tchau